Todo ano tem, todo ano tem, todo ano tem, uma festa famosa na região, todo ano tem, é a festa de Santana. 27 de julho, festa de Santana, tem muita novidade, a novidade é o Rabo Cheio, o que é esse Rabo Cheio? A maior festa open bar do Rio Grande do Norte. Neto Coutinho está ao nosso lado, Neto, o que é esse evento que estará cheio de muita novidade, né? Nós temos hoje a empresa Rabo Cheio, ela é uma das empresas que fazem festa open bar no Rio Grande do Norte há 12 anos. Então nós temos esse título de festa open bar, a maior festa open bar do Rio Grande do Norte, devido a liberdade que nós damos ao nosso cliente de ele escolher o que é que ele vai fazer na nossa festa. O primeiro ponto diferente em Caicó é que nós não cobramos a rolha para que ele entre com a sua bebida. Então ele pode entrar com qualquer tipo de bebida no nosso evento e não é cobrado nenhum tipo de rolha. Segundo ponto é que a nossa festa é todo o tempo, durante ela é open bar, certo? Então não tem essa história de uma, duas, três horas. Durante as seis horas do evento é open bar, open bar de cerveja e refrigerante. Na área VIP nós temos os drinks também, que aí faz esse diferencial para a gente poder fazer esse tema de maior festa open bar do Rio Grande do Norte. E aí a diferencial de Caicó é que nós estamos fazendo open food na área VIP, nós vamos disponibilizar para os clientes a pizza, o sanduíche e o salgado. Todos de empresas aqui de Caicó, empresas que a gente quer fomentar o comércio e aí permanecer com a melhor qualidade aqui na cidade do Caicó. E o diferencial dos artistas também, nós temos o Túlio Milionário, que é uma ascensão que vem aqui para Caicó. É o maior artista hoje do Nordeste, que é aqui hoje do Rio Grande do Norte. O Janine Alencar, que é um cara muito bom, um excelente cantor. O Julián Monte, que é de Currais, que está aqui também presente. O Prata da Casa, que é o DJ Kevin, que é um menino muito bom. E DJ Eric. Então durante seis horas o nosso cliente pode dar, desfrutar, além de bandas ótimas, um ótimo serviço de open bar e open food. Local do evento? Vai começar às 17 horas lá na SEC. E aí é uma tardezinha mais charmosa que a gente está dizendo desse jeito, na região onde abraça o evento, e onde abraça o nosso seridó, que é o coração, que é Caicó. Tá legal, olha gente boa. Esse evento, o vai mostrar a tela aí, vai mudar a tela, mudou. Essa imagem aí do painel, do banner do evento, acontece dia 27 de julho, a maior festa, open bar. E aí o convite para todo o Rio Grande do Norte, quem nos assiste pela TV União. Isso, gostaria de convidar a todos vocês. Nós já estamos lá no penúltimo lote, lá foi um sucesso a venda, em uma semana nós atingimos aí 60% das vendas. E aí dizer a todos que quiserem comprar, provavelmente não vai ter ingresso na hora, vai esgotar antecipado. E convidar a todos que são da região do Seridó para prestigiar esse evento. Muito obrigado.